A carreira de Sinatra começou a consolidar quando assinou um contrato com a Columbia Record, em meados de 1943. Músicas como If You Are But A Dream, There's No You, Nancy e sua música tema na época, Put Your Dreams Away, são algumas das primeiras gravações no que veria ser conhecido pelos fãs como a Era Columbia. Com a exposição pública musical, Sinatra apareceu em vários filmes ao longo da década de 40, tendo grande sucesso em várias obras, principalmente ao lado do dançarino Jane Kelly. Destes se destacam Marujos no Amor e Um Dia em Nova York, de 1949, que inclusive está entre os maiores musicais do cinema. O sucesso de Sinatra continuou inabalável até cerca de 1948. Porém, após esse período, ele teve uma queda repentina de popularidade por causa de sua relutância em mudar de estilo e evoluir musicalmente. Sua imagem pública também foi manchada, pois foi nessa época que o público leu pela primeira vez relatos de suas amizades com figuras do crime organizado. Notícias de jornais relacionavam Sinatras com nomes como Lucky Luciano, uma figura proeminente da máfia. Houve também o incidente amplamente divulgado no qual Sinatra deu um soco no colunista de fofocas, Lee Mortimer, marcando um de seus famosos episódios de desentendimento com os membros da imprensa. Dessa forma, Sinatra iniciou um período de cinco anos de declínio profissional e depressão pessoal. Somado a isso, ele perdeu a voz completamente por vários meses, em 1950, por causa de uma hemorragia nas cordas vocais. Seu divórcio da primeira esposa, Nancy, em 1951, e seu subsequente casamento tempestuoso com a atriz Ava Gardner prejudicaram ainda mais na sua reputação. Além disso, a Columbia Records persuadiu Sinatra a gravar várias músicas banais que comprometiam sua credibilidade artística. Em 1952, seu contrato de gravação com a Columbia venceu e não foi renovado. Assim, ele foi dispensado por sua agência de talentos e seu programa de televisão foi cancelado.